Com vocês aí, o Abel da Viola E o Agel da Viola Vamos fazer aqui convite ao amigo Um pagode no Marmaior E vamos oferecer lá pra... Especialmente pro Marcos Viola Marcos Violeta O grande amigo do WhatsApp aí, né? Um fã nosso lá do Paraná Que gosta muito de viola, né? E faz uma viola bonita também, né? É, e tá fazendo sucesso lá no Paraná Até o pedido aí, Marcos Vai lá, convite ao amigo Antigamente eu cantava Pra divertir meus amigos Mas perdão dos meus pecados Com ele eu não consigo Pensando na salvação Em minha vida é terrível Então Jesus, aceitei Logo em seguida Você e Ele Falando comigo Se Jesus falar com nós Devemos prestar atenção Porque a palavra de Deus É a fonte da salvação Ela transformou minha vida E mudou minha opinião E aqui pro mundo de trevo Um dia Jesus nos leva Para morar em Sião Foi lá na cruz do Calvário Seu sangue foi derramado Morreu pra nos dar a vida E perdoa nosso pecado E para aceitar Jesus Você é meu convidado Que essa glória se crê Que essa água rebenda Se ele é saciado Se aceita Jesus agora Eu quero lhe dar a mão Cantar o hino da vitória E esperar o galardão Porque as promessas de Deus Jamais ficarão em vão Nesse convite eu lhe faço Quero lhe dar um abraço Nele chamado Eu quero lhe dar um abraço 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 Obrigado.